Olá pessoal, eu me chamo Lucas de Almeida Silva e vou apresentar para vocês uma parte dos resultados parciais do meu projeto de mestrado intitulado Caracterização de Acinetobacter SPP isolados de pacientes com infecções de corrente sanguínea em Salvador, Bahia. Este trabalho é orientado pela professora e doutora Joyce Neves Reis Pedreira. Acinetobacter é um gênero de bactérias grannegativas, estritamente aeróbias, imóveis e que realizam catalase positiva e oxidase negativa. Estão presentes em diversos ambientes, dentre eles o sol, em água portável e em objetos inanimados, como maçonetas, relógios, celulares, etc. Estão presentes também em objetos de ambientes hospitalares, como pontos de catéteres, jalecos, bolsas de sangue e outros mais. Além disso, o Acinetobacter Balmany é o principal patógeno encontrado em ambientes hospitalares, ao qual é responsável pelas patogenias como meningite, bacteremia e pneumonia nosocomial, ao qual estão intrinsecamente relacionadas as infecções de corrente sanguínea, que são complicações fisiopatológicas causadas por micro-organismos que estão presentes em unidades de terapia intensivas. Rodrigues e colaboradores destacam que o fato de ter essa presença contínua de Acinetobacter Balmany em setores de ambientes hospitalares é devido à permanência do próprio paciente nesses ambientes e, pelo seu histórico imunológico, estar altamente debilitado. Além disso, o Acinetobacter Balmany provém de uma resistência aos antibióticos de cerca de 95%, então ele acaba se tornando multiresistente aos antibióticos, aos mais variados antibióticos. Além da resistência fenotípica, os genes descritos mais comuns estão os beta-lactâmicos e os carboapenêmicos. E, além disso, esses genes característicos de resistência genética são codificados em elementos genéticos móveis, podendo ser transferidos por diversos mecanismos, como translução, conjugação e transformação. Dado isso, os objetivos desse trabalho geral é descrever o perfil fenotípico de isolado de Acinetobacter, origundo de pacientes com infecções de corrente sanguínea, provenientes de dois hospitais situados na cidade de Salvador, Bahia. Os específicos é determinar o perfil fenotípico de cepas de Acinetobacter, por teste de antibiograma, utilizando equipamento Obtec e microdiluição em cálculo, e determinar e definir a multiresistência das cepas frente aos antibióticos testados. A metodologia consiste primeiramente na aceitação do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, e então foi feita a coleta no período de 2015 e 2019, em dois grandes hospitais de Salvador, um particular e um público, com pacientes que estavam com infecções de corrente sanguínea, e então foram preservados sem ultrafreezer da universidade. Após isso, foi realizado o teste fenotípico de sensibilidade aos antimicrobianos, utilizando o equipamento Obtec, e então foi realizado o teste de identificação bacteriana e de sensibilidade aos antimicrobianos, com ensaio de microdiluição e fazendo a leitura do espectrofotômetro com densidade óptica. Os resultados se mostraram bem expressivos, cerca de 44 amostras foram coletadas, 35 totalizando 79,5% das amostras foram resistentes a pelo menos um dos antibióticos testados, enquanto 9 foram sensíveis a todos os antibióticos, sendo que são 20,5%. Também dividimos por sexo, em que 52,2% foram do sexo feminino e 47,8% do sexo masculino. A faixa etária dos pacientes era de entre 23 a 96 anos, sendo que a partir de 75 a 96 foram os que mais tiveram resistência aos antibióticos. Também trouxe aqui uma tabela, que é um panorama da quantidade de amostras e antibióticos testados. Então, podemos verificar na primeira fileira os antibióticos que foram utilizados para a apresentação, para este trabalho, e abaixo a quantidade das amostras que foram resistentes. Então, podemos destacar aqui cefepine e ceftazidima, cerca de 27 amostras foram resistentes a esse antibiótico, totalizando 61,3%, enquanto 63,6% de ceftazidima totalizaram 28 amostras resistentes a esse antibiótico. Também vale ressaltar os antibióticos Mp-men e Meropem-men, 23 amostras foram resistentes aos antibióticos, totalizando 52,2%, sendo que são beta-lactâmicos e carrabapenêmicos. As considerações para este trabalho serão só que cefas e acinetobacter estão adquirindo simultaneamente uma multiresistência aos mais variados e diversos antibióticos, devido ao uso indiscriminado desses antibióticos, principalmente os carrabapenêmicos e os beta-lactâmicos. E como perspectivas futuras, consiste em determinar os genes de resistência antimicrobiana para analisar que tipos de genes estão adquirindo resistência, além de determinar o perfil clonal e filogenético dos isolados, utilizando os métodos de PFGE e MLST, a fim de comprovar, sim, a multiresistência de cefas de acinetobacter. Aqui estão as referências utilizadas para esta apresentação. Obrigado!